Exatamente isso, o bazar será realizado no próximo dia 7 pela instituição Adote Animais aqui de Jataí. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou falar agora com a Caroline Gouveia, que é voluntária da instituição. Caroline, primeiramente, como que funciona a instituição Adote Animais aqui de Jataí? A gente é uma instituição de voluntários, a gente resgata animais de rua, ou então recebe denúncias de maus tratos, o pessoal liga, faz o contato. A gente vai até onde o animal está sendo resgatado na rua ou nas casas e a gente traz para a gente. Após esse resgate, o animal geralmente está muito debilitado, a gente leva para as clínicas, faz todo um acompanhamento, um tratamento. E após isso tudo ter finalizado, a gente encaminha o animal para adoção. Quando aparece alguém disposto a adotar, essa pessoa assina um termo de responsabilidade, que vai cuidar do animal, que vai dar todos os cuidados possíveis e necessários para ele. Se caso isso não acontecer, que a gente fica indo constantemente também na casa, visitar, se caso estiver ocorrendo maus tratos ou o animal não estiver em boas condições, a gente pega ele de volta para a gente. E faz todo esse processo de novo, tipo, para adoção. Agora, esse bazar é uma forma de ajudar nesse trabalho realizado por vocês? Sim, sim. O bazar e tantos outros eventos que a gente faz, no próximo dia 14 de março a gente também vai estar fazendo a noite de massas, né? Eu acho que muita gente também já conhece desses eventos que teve a galinhada e agora os bazares são constantes. Todo o lucro que a gente tem não é para a gente, é destinado aos animais a pagar as consultas, resgates, medicamento, ração, né? Porque tudo isso é necessário para quando acontece o resgate e quando eles ainda estão com a gente. Isso. Agora, o que será oferecido dentro desse bazar e qual mais ou menos a média de preço? Bom, o preço é acessível para todo mundo, um preço bem legal, assim. Vai ser para todo mundo que quiser ir, vão ser roupas, calçados, móveis, artesanato, coisa para decoração. Isso tudo vai estar lá, vai acontecer agora no Rotary Club, nesse próximo sábado, dia 7, a partir das 8 horas até as 5 da tarde. Isso é importante ressaltar também que vocês estão sempre abertos a doações. Sim, sim, constantemente. Não só agora para esse bazar, mas para todos os outros que a gente vai fazer durante o ano, sempre a gente recebe doações de móveis, de objetos, de roupas usadas, de calçados. O que for possível, o pessoal estiver querendo fazer a doação, a gente está recebendo. Isso. Para quem se interessar em também adotar essa causa, quais são os meios, contato para telefone, vocês também acessam a internet, né? Sim, sim. A gente tem a nossa página, a Dote Animais já está aí no Facebook. E por lá pode ser feito todos os contatos, porque a gente está lá todos os dias olhando, respondendo. Então, se tiver algum resgate para fazer, se tiver alguém interessado em doação, em participar do grupo, em ajudar como for, é só contatar a gente lá e a gente vai responder certinho e passar todas as informações. Ok, Carolina. Muito obrigado pelas informações. Então fica o convite para participar desse bazar que é importante. E para mais informações, é só entrar em contato no 9985-7611 e falar com a Alessandra.